Vem comigo dar uma volta no carro 1706 da sua Atibaia. A turbina piando. Agora ele colocou os adesivinhos que faltavam ali em cima. Qual? Colocou aqueles adesivinhos ali em cima que estavam faltando. Aí. É. Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.